Se você pega, por exemplo, o que saiu nos jornais da Folha de São Paulo, no estado de São Paulo, você está vendo a reclamação intensa de vários bairros e cidades da mídia metropolitana que estão sofrendo falta de água, interrupção do fornecimento de água durante a madrugada. Existe uma interrupção total do abastecimento. Olá, eu sou Cíntia Leone e este é o Clima Sem Fake. A maior parte do Brasil enfrenta a estiagem mais severa da história e o volume de chuvas nos próximos meses decidirá se haverá ou não um racionamento de energia elétrica este ano ou no auge da estiagem do ano que vem. Mas e o abastecimento de água? Diferentemente do que aconteceu na seca de 2013, que durou até 2015, o foco da opinião pública dessa vez está no risco de colapso energético. Mas isso não significa que estamos livres de um racionamento de água. Na verdade, muitas cidades já enfrentam rodízio de água no sudeste, no sul e no centro-oeste, que são as regiões mais afetadas pela atual seca. Conversamos sobre o risco de as torneiras secarem no sudeste com o engenheiro Américo Sampaio, que é especialista em hidráulico e saneamento básico e atuou na Sabesp por quase três décadas. Muito boa tarde, Américo. Muito obrigada por aceitar a entrevista aqui no Clima Sem Fake. Boa tarde, Cíntia. É um prazer participar dessa entrevista. Agradeço muito ao Clima Info. Américo, a crise atual está sendo mais abordada pelo risco de apagão do que em função de um possível desabastecimento. Isso significa que há poucos riscos de abastecimento de água dessa vez, em comparação com o que aconteceu lá no começo do século, em 2003, ou mais recentemente, em 2013, 2014, 2015? Os riscos associados ao desabastecimento são extremamente altos, significativos. Essa crise, na verdade, tem características específicas, peculiares, em relação, se a gente comparar com as outras que teve. A última crise ficou circunscrita um pouco mais à região sudeste e, particularmente, à região metropolitana de São Paulo. E essa, não. Essa aí está muito mais abrangente. Ela envolve a região sul, a região sudeste e também grande parte da região centro-oeste. A região metropolitana de Curitiba está sofrendo já essa crise há muito tempo e já está fazendo racionamento, a pior medida de racionamento, que é o rodízio. Aqui em São Paulo, a gente já ouve em algumas cidades, Franca está em rodízio, região de Ribeirão Preto, também Itu, o saldo de Curitiba, está numa situação muito problemática com relação ao abastecimento. E mesmo a região metropolitana de São Paulo está sendo maquiada, mas já está sendo feito racionamento aqui. Inclusive, um dos piores que crescou disso. Se você pega, por exemplo, o que saiu nos jornais, a Folha de São Paulo, no estado de São Paulo, você está vendo a reclamação intensa de vários bairros e cidades da região metropolitana que estão sofrendo falta de água, interrupção do fornecimento de água durante a madrugada. Existe uma interrupção total do abastecimento. Isso, na verdade, é racionamento. A empresa concessionária coloca como sendo um controle de perdas, controle de pressão, recomendado internacionalmente, mas não é. Então, nós já estamos vivendo um racionamento aqui. Não explicitado, mas nós já estamos. Além dos racionamentos que a gente já sabe que estão acontecendo, por exemplo, na região de Bauru, que já tinha um problema de abastecimento e agora ficou mais grave. Além disso, que outros indicadores a gente poderia destacar para mostrar esse risco de abastecimento de água? Nós temos uma avaliação que se faz, que é você comparar a disponibilidade hídrica que a gente tem as vazões, quer dizer, quando tem de água nos nossos rios, nos nossos reservatórios, comparar essa que a gente chama de disponibilidade hídrica com a demanda. Você comparando a demanda com a disponibilidade, você vê a situação necessária. E nós estamos numa situação há muitos anos isso, não é agora. Nós temos aqui em São Paulo, por exemplo, que eu conheço mais, nós temos 22 bacias, UGRES, que a gente chama, Unidade de Geraçamento de Recursos Hídricos, nós temos 22. Entre elas, cinco delas estão em situações extremamente críticas. Se você comparar a demanda e a disponibilidade, ela está em situação extremamente crítica. Ela já ultrapassou quase 50%. Então, a gente precisava ter programas mais consistentes, retomar os programas que já existiram e intensificar esses programas, essas políticas públicas de governança da água e de gestão da água, que garantam uma maior resiliência e segurança hídrica para os sistemas de abastecimento de água. Américo, você comentou que um bom instrumento é analisar a demanda com base na outorga e o que tem disponível no reservatório. Mas eu já ouvi falar muito que mesmo aqui em São Paulo, há muita fraude na outorga, muita gente que está fora da permissão e está captando, ou captando mais do que foi concedido na outorga que foi pedida. Como esse tipo de problema num cenário como esse agrava a posição do gestor? Isso é verdade. É difícil. Você tem uma fiscalização nisso, mas, como toda fiscalização, tem umas falhas, principalmente no pessoal que usa para agricultura. As pessoas instalam captações provisórias e de poços também, muito poços que não é cadastrado, não dá E, mas existe uma preocupação dos órgãos públicos, é um processo, de ir atrás dessas regularidades. Mas existem ainda. Mas a gente não consegue saber a ordem de magnitude que significa isso. Então, concretamente, o que a gente pode trabalhar é com os dados oficiais. E, mesmo assim, já demonstram situações bastante críticas. Cinco bacias, nós temos situações muito críticas aqui no estado de São Paulo. Em termos de oferta de água, qual a diferença da situação atual com a crise mais recente que a gente teve em 2014? Eu acho que essa crise hídrica, na minha concepção, ela é pior do que as outras. Como eu já disse, a abrangência dela é maior, ela envolve uma região maior do que as anteriores. Ela é tão intensa quanto a de 2014 e 2015. Em 20 anos, nós tivemos três crises, duas enormes. Essa e a de 2014, que são históricos. E ela está muito coerente, está muito coerente nos relatórios divulgados pelo ITCC, que mostram exatamente que essa região sudeste, a região como nós estamos aqui, vai aumentar a frequência de eventos climáticos extremos. A gente precisa ter uma resiliência maior e uma segurança muito maior do que a gente tinha anteriormente. Como a gente está se comportando diante da gravidade do problema já diagnosticado? Você acha que a comunicação para a população sobre a gravidade da situação está adequada? As medidas para mitigar o problema, o risco de um colapso no abastecimento de água, estão adequadas? Como você avalia isso hoje? Não, não são adequadas não. Pelo contrário, são muito inadequadas. Eu acho que a comunicação hoje e o interesse da grande mídia, a divulgação da grande mídia, ela deixa muito a desejar. E a transparência também dos órgãos públicos deixa muito a desejar. Na verdade, a gente precisava ter políticas de conscientização que não são agora. Você tem que ter planos de contingência que não existem. O que tem, quando começar a falta água, a gente começa a fazer o plano de, o que a gente chama de contingência, mas não é plano de emergência. Você não faz de contingência quando você está dentro de uma crise, você faz antes. Então, você já pactua os gatilhos, aquilo que vai ser feito, as ações que vão ser tomadas, mas isso antes de uma crise. Isso não foi feito até hoje. Ou seja, ouviu alguma coisa sobre isso? Não. Não existe isso. Isso tem que ser cobrado, tem que ser exigido, uma maior transparência. Então, eu acho que precisa de um trabalho de conscientização mais profundo, de divulgação, de discussão permanente e contínua. E no setor privado, indústria, agro, serviços, você acha que a gestão de risco de falta d'água está sendo mais adequada com o cenário que a gente tem pela frente? A indústria, ela é mais evoluída. ela tem a indústria. A agricultura já é menos, mas o setor industrial, ela já está mais avançada em termos de resiliência, de governança e gestão da água. Eu participei, inclusive, a Fiesp tem um programa, todo ano tem um prêmio que eles dão para a conservação da água. Eu, por muito tempo, fui, inclusive, júri disso, a gente dava as notas. E eles têm avançado muito na conservação da água, com reuso, com utilização de água de chuva. Eles têm avançado muito. Não só para aumentar a resiliência, mas também para redução de custo. Eles pagam isso aí em um ano, dois anos. Então, eu acho, no caso da indústria, realmente, eles estão um pouco mais avançados. Eu já não podia dizer o mesmo, eu não digo o mesmo em termos da agricultura. E também, eu acho, do setor público de abastecimento, também, eu acho que precisaria avançar muito mais. E o que a gente pode esperar para os próximos meses, Américo? Vendo esse cenário, sabendo que realmente pode faltar d'água, o que ainda dá tempo de fazer e como fazer? Eu acho que a gente tem que se ater, basicamente, na conscientização da população, do setor industrial, de reduzir o seu consumo. Dificilmente, se não chover muito, a gente não vai recuperar os nossos mananciais e aí, sim, talvez, no próximo inverno, quando para de novo de chover, a gente pode entrar numa situação bastante desconfortável e adoções de medidas quase que catastróficas. A gente fala isso, eu espero que não aconteça, mas na cidade do Cabo, eles ficaram uma semana, todo mundo sabe do zero day, a gente fica impressionado. Lá, eles chegaram uma semana de total, zero, zero de tudo. Só tinha água para beber, as pessoas iam pegar água para beber e o resto não ia ter água mais para nada. Então, é uma coisa catastrófica. Muito triste descobrir isso que você contou para a gente, mas maravilhosa a nossa conversa. Muito obrigada pela entrevista aqui no Clima Sem Fake. O prazer foi todo mundo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.